Então você está se aventurando no mundo do café e bateu aquela insegurança sobre o quanto de pó e o quanto de água usar. Nós vamos te ajudar. Primeiramente já gostaríamos de te tranquilizar, a patrulha do café não vai aparecer na sua casa caso você coloque uma medida a mais ou a menos. O ritual de beber café é sobretudo um ritual de experimentação e desenvolvimento dos sentidos. O que estamos para passar para você é uma recomendação, não uma lei absoluta. Vamos começar pelo simples bem feito. Um café coado com os materiais que se tem em casa, nada de balança, ou coisas elaboradas, simplicidade é a palavra chave. Você vai precisar de um coador ou filtro de café e um bom café da sua escolha já moído, moagem fina para método coado. Se estiver começando a experimentar cafés especiais, dê preferência aos cafés com notas mais simples, conforme seu paladar e olfato forem se aprimorando. Busque cafés mais complexos assim você vai treinando seus sentidos para perceber cada nota presente no café. Para cada xícara de café, aproximadamente 120 mililitros, você usará uma colher de sopa de café, aproximadamente 12 gramas. Despejando a água. Depois de despejar o pó no fundo do filtro despeje a água da forma mais gradual e constante que conseguir, a ideia é não afogar o café. E garantir que a maior parte possível do café esteja na mesma temperatura durante a extração. Pronto! Essa é a forma fácil de fazer um bom café coado. Existem mais técnicas que podem ser usadas, mas isso é assunto para um outro post.